Condomínio de Sobrados individualizados, bem próximo à Vila Brasília, muito bem localizado. São três quartos, sendo uma suíte, uma sala muito ampla para dois ambientes, lavabo, uma cozinha americana incrível, quintal e duas vagas de garagem cobertas, com a possibilidade da terceira, todo no porcelanato polido 60x60. Confere o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Detalhe importante, os imóveis são individualizados, nada de geminado, o que preserva muito a sua privacidade. Legendas Pedro Negri Nós ainda temos algumas unidades, então não perde tempo. Entre em contato com o nosso time de corretores, agenda uma visita e vem conhecer pessoalmente. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Muito obrigado, até logo!